Pau, tô aqui divulgações, meu parceiro Jairo Reco Agora tá em cima, ai Natanzinho, eu paixão Fale o que quiser falar, eu não tô nem aí A dor de cor do dedo é minha vida aí Oh, paixão desenganada, é como flecha que atravessa Porém esquina aqui pra frente, a minha vida é essa Vai, 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 vai Cerveja derramando, cigarro queimando Magma zolando, na mesa de um bar As portas se fecheando, garçom descursando Me dizendo que seu amor não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Magma zolando, na mesa de um bar As portas se fechando, garçom descursando Me dizendo que seu amor não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com saudade dela Eu choro, eu choro Pouco de amor por ela Meu parceiro Fabrício Cedês Murila Transações China Multimarca Alô meu parceiro, eu choro no limão Alô Murilo Soares Para o que quiser falar, eu não tô nem aí A dor de coutumeira é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como a flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Magma zolando, na mesa de um bar As portas se fechando, garçom descursando Dois, um, chefe e dez Cerveja derramando, cigarro queimando Magma zolando, na mesa de um bar As portas se fechando, garçom descursando Me dizendo que seu amor não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com saudade dela Eu choro, eu choro Oh, que amor por ela